olá meus amigos do canal olha eu aqui novamente para mais investigação sobrenatural tá eu meu câmera tel opa beleza meus amigos primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus hoje nossa investigação é neste local aqui tá gente é aconteceu uma tragédia nesse local e relataram para nós que aqui foi encontrado o corpo de um homem aqui no meio dessa desse mato aqui ó tem a mata lá embaixo a gente não quis descer muito a gente não quer chegar muito perto da mata né eu não sei se todos vocês assistiram o vídeo que a gente foi um bicho que a gente não sabe qual era não deu tempo de ver porque a gente correu ele saiu do meio do mato e pulou na gente e nós tivemos que sair correndo sem contar que antes um pouquinho nós a gente nós tinha acabado de ver uma cobra né amor muito assustado agora então a gente já tava assustado então tô tentando não chegar muito perto do mato até passar um pouquinho aí esse susto que a gente levou então a gente vai fazer aqui mesmo porque o corpo dele também foi encontrado aqui ó para cima do mato aqui tudo é capim né e no meio desse capimzão aqui alto né que foi encontrado o corpo corpo desse homem e quando encontraram aqui que acionaram acionaram a polícia já tava já sabendo que tinha um homem desaparecido este homem era um advogado e ele saiu como sempre saia né para fazer o trabalho dele e ele desapareceu e quando foram investigar né chamaram a família que já sabia que o a filha dele já tava tinha ido à delegacia acionado pedido porque que o pai tinha desaparecido começaram as buscas então descobriram que o corpo dele estava aqui nesse local e eles investigaram aí vários porque ele fazia ele advogava para muita gente né e eles desconfiavam de um monte de coisa investigaram não conseguiram provar né o que que aconteceu então e ela falou assim que a filha dele e a esposa tudo que sofre muito por causa disso por não saber tem desconfiança mas não sabe quem é mas eu falei eu vou lá fazer investigação para ajudar o espírito se ele está aqui como ela disse que a gente não vai entrar ela ela disse assim que eu não sei qual o local aqui dentro que está no meio do capim tá mas diz ela que eles vieram aqui acenderam vela diz que tem uma cruz mas infelizmente a gente não vai entrar aí né amor olha pra vocês verem a altura que está de capim na beira da mata e mata na beira do rio é perigoso porque os bichos ficam lá porque tem água para beber então eles se alojam ali então a gente vai evitar de descer aqui e andar aqui no meio também que tem carrapicho tem não tem como entrar aí então a gente vai passar o K2 se der presente a gente vai fazer um espírito de boxe oferecer ajuda para esse espírito tá e se você é novo no canal ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever se inscreva ative o sininho para novas notificações me segue no instagram vou deixar o link na descrição vou deixar o link do marcelo sobre natural também na descrição também na descrição é meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece vocês também que nos ajuda com o PIX que é muito importante para nós vocês já sabem né que Deus abençoe que Deus recompense vocês tá em trilhões de vezes a bondade do coração de vocês tá bom amo vocês vou ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui para ver se a gente consegue um contato né se der presença se tiver presença de espírito toque no K2 nós estamos aqui para ajudar não queremos afrontar e graças a Deus chegamos mais cedo hoje de novo né sair do trabalho aí nós vazado porque para não chegar a noite por favor toca no K2 por favor toca no K2 nós queremos ajudar não dá para entrar desse lado de cá só não dá para entrar desse lado aqui ó por aí acho que tá meio não ali não dá para entrar não por favor toca no K2 a gente quer ajudar não tá dando sinal amor não tá dando sinal nossa amor esse que é espinho é espinho por favor ó ó eu vi um ponto ó deu sinal cuidado amor ai meu Deus ai amado ó eu vi uma antena assim ai vem cá olha aí não sujei não sujou mas tá bom desculpa aí gente é porque é descida né amor é e ó ó ó como é que escorrega tá vendo ó ó a gente pisa e escorrega deu sinal ó a gente não vai cortar não né amor a gente não vai cortar não né gente senão fica um corte no vídeo e eu teria que fazer o vídeo novamente né ficou engraçado explicando pra vocês mas já deu é acabou ficando engraçado eu levei um susto mas se você já tento correr em cima agora eu vou dar risada mas olha aqui ó na hora que eu fui em cima de você eu pisei aqui você também escorregou? escorreguei é porque aqui ó ó ó tá vendo escorrega vamos pegar o espiritbox amor? vamos com toda licença com todo respeito estou aqui para investigar e ajudar o espírito que tocou no K2 quer ajuda? você pode me dizer o seu nome? Walter Walter nós estamos aqui para te ajudar sua esposa, sua filha sofre muito né a falta sua por tudo que aconteceu com você você saiu para trabalhar e desapareceu e depois de alguns dias encontraram você neste local sem vida você pode confirmar para mim se é você? eu eu Walter o que aconteceu com você? se você quiser falar é claro né na verdade eu estou aqui para te ajudar mas só para a gente saber o que aconteceu né com você morri morri a gente sabe né infelizmente você é um espírito né você já morreu você é um espírito e se esse espírito seu está aqui ainda você está sofrendo só que quem trouxe você para cá? mulher 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 que mulher mulher dele mulher dele Ele quem? Não vou falar o nome, né, amor? Porque a gente já tá falando pra gente não se comprometer, tá, gente? A gente contou aqui pra vocês, assim, não em detalhes pra gente não se comprometer. Porque tem muita gente grande envolvida, como a esposa dele mesmo falou, né? Deixa eu dizer pra você Esse nome que você falou aqui é um das pessoas, né, que estavam presas e foram condenadas, né? Que você, né, colocou na cadeia na verdade. É isso? Então você veio até aqui com a mulher dele. O que que essa mulher fez pra te trazer até aqui? Como você veio até aqui? Desculpa perguntar. Como ela convenceu, né? Sei lá. Não tô entendendo, né? De alguma maneira ela te trouxe aqui. Mas não vou ficar te interrogando, né, gente? E ela fez isso com você? Ou... Tinha mais alguém? Tinha. Tinha. Então você veio com ela e mais outra pessoa? Walter. Desculpa pelo que eu tô perguntando, tá? Se você não quiser responder, tudo bem. Não precisa responder, tá bom? Queria saber se você veio com ela. Se foi ela que te convidou. Sim. Sim. Mas você disse que tinha outra pessoa. Essa outra pessoa tava aqui? Tava. Tava. Então... Tinha outra pessoa aqui esperando e você veio com ela. Eu não sei o que que ela usou, né, pra te convencer. E chegando aqui... Era... Só tinha mais uma pessoa ou tinha mais pessoas esperando aqui? Uma. Uma. Uma pessoa tava esperando. Então ela e a... Quando chegou aqui, tinha uma pessoa te esperando, então, né? É. Então ela armou, assim, tipo uma emboscada, né? Ela veio com ele e tinha outra pessoa esperando aqui pra tirar a sua vida. Quando você viu essa outra pessoa, ela falou alguma coisa? Não. 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 Trabalho? O cara falou isso? Foi. Mas o que que significa? O que que significa isso? Confiei Você confiou? Acho que eu estou entendendo Quando chegou aqui era emboscada Para ele, daí ela falou que era trabalho Né? E ele confiou, pensou Que era algum trabalho Alguma coisa Ah, você quer dizer que Mas justa mulher do homem que estava preso Tinha um trabalho para você? Sei lá, é uma coisa bem confusa A gente não está conseguindo entender Entender E aí Essa pessoa que estava Era um homem ou uma mulher? Homem Homem Ele já falou o nome de quem estava preso E a mulher Eu acho que estou fazendo pergunta demais Né, gente? E a gente pensa que é uma emboscada Que deu para entender, né? A gente descobriu coisa aqui Um segredo que Eu não sei Mas pelo menos a gente não falou o nome Sabe o nome dele? Não sabe quem é? Não vamos falar o nome? Eu acho que a gente já se envolveu demais, tá? A gente está aqui para ajudar É Você consegue perdoar O que essas pessoas fizeram com você? Não Para que a gente possa te ajudar Você está aqui sofrendo Porque a gente sabe Quando o espírito fica aqui E não faz a passagem A gente está sofrendo Então é Perdoa eles Mas perdoa de todo o coração Para que a gente possa ajudar Que a gente consiga ajudar, né? Você Se arrepende de algo que você fez Algo que não era bom Então você se arrepende De todo o seu coração Eu fico feliz, né? De ele perdoar De ele se arrepender E você Quer pedir perdão? Amigo Para que isso? Família Família, amor Dó Muito difícil, né? Eu sempre digo A gente não está aqui para julgar A gente veio aqui para ajudar ele Eu já fiz muitas perguntas Eu sei o ano Porque a gente já sabe o ano, tá? Mas eu não vou perguntar É igual eu fiz Da menina que a gente investigou, né, amor? Que a gente pediu para nós não falar o ano, né? Não perguntar o ano Porque a gente não queria saber Nós também não vamos falar Eles não chegaram a pedir isso para nós Mas a gente não quer se envolver muito Que pelo ano dá Para descobrir, né? Pelo nome, pelo ano aí Então a gente não vai Citar o ano Tá bom? O importante é que nós vamos ajudar ele E como ele já pediu perdão Se arrependeu, né? E perdoou A gente vai ajudar ele Eu vou deixar Uma água E uma vela para você A água significa a pureza Que mata a sede E a vela é luz Para você que está na escuridão E você vai seguir o seu caminho Nosso anjo, nossa mentora Está aqui Vai ajudar você Vai encaminhar você, né? E eu e o Theo Vamos orar Eu e o Theo A gente não salva ninguém Só quem pode salvar é Deus Que é digno de toda honra E de toda glória Tá bom? E você segue o seu caminho? Se quiser deixar algum recado Ajude Ajude Sempre Para me ajudar sempre A gente vai sempre ajudar Tá bom? A gente está aqui para ajudar Porque é muito importante, né? E a gente vai ajudar Tá bom? Sempre Segue o seu caminho Que a gente vai deixar para você A água e a água Meus amigos Agora a gente vai ajudar o Walter, né? Ele estava aqui Sofrendo E Nos falou coisas que Segredos Coisas que a gente não imaginava, né? Eu creio que a esposa dele Não sabe Ninguém sabe Eu não sei Também se sabe, tá? A gente fala que não sabe Então resolvi não me envolver muito Já não dei muitos detalhes Quando a gente chegou Para não se envolver, né? Então Vamos ajudar ele A nossa missão aqui É ajudar ele Que é o importante Vamos orar por ele Eu Vocês E o Theo E não esquece Que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Pai nosso No céu Santo é o teu mundo Teu reino Nos calmo Valter Tem presença de espírito aqui? Pedindo orientação Da nossa mentora Se o Walter Conseguiu aí Fazer a passagem Sim Sim Agradecido ao nosso anjo Nossa mentora Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Obrigado.